Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão. E aí galera, o negócio é o seguinte, já sabe essa telinha aqui o que é? Exatamente, sair nos jogos gratuitos que a Epic Games está dando esta semana. É o seguinte, você só precisa ir aqui no site epicgames.com ou você pode também abrir o seu aplicativo da Epic Games aí no seu app, no seu app, no seu aplicativo. Você pode abrir o seu software aí da Epic Games também, onde você joga Fortnite e os outros jogos. E você vai vir aqui, loja, pode vir em Store, vem aqui em loja. Por que meu Deus está sempre em inglês, cara? Caraca, eu queria em português, deixa assim. Ah, não está em português, porque aqui não tem jeito. Aqui no modo Store, você vai em Store, tem aqui jogos grátis da semana. Essa semana são dois, Hitman e outra aqui. Vamos ver aqui primeiro o Hitman. Vem o trailer também. Só para adulto, já começa, deve ser meio tenso esse jogo e tal. Cadê? Não tem trailer, mas para você ver o trailer. É, Hitman, se você não conhece, eu vou ler para você rapidamente a sinopse de Hitman. É assim, é o seguinte, ó. Experimente e se divirta no cenário definitivo com o Agente 47. Torne-se o mestre assassino. E age pelo mundo inteiro até locais exóticos e elimine seus alvos com tudo. Desde uma katano ou fuzil de precisão até uma bola de golfe explosiva. É um jogo um pouco violento, né? Você é um assassino, não sei porque a galera tem tara para fazer esse tipo de jogo. Eu acho, assim, interessante a movimentação do jogo. Podia ser um pouco outro contexto, mas tudo bem. Está valendo. Então, se você gosta de Hitman, você vem aqui e é só pegar. Eu vou pegar daqui a pouco. Não agora, que eu tenho que fazer o login na minha conta. Não sei porque isso acontece também. E vamos ao segundo jogo aqui, olha. O segundo jogo é Shadow Collection. Shadowrun Collection, acho que eu não conheço esse jogo aqui, não. Entrailer? Vamos ler aqui. Shadowrun Collection, inclui Shadowrun Returns, jogo base, Shadowrun Dragonfall, Direct2Scout, e Shadowrun Hong Kong. Olha, eu teria que ver uma gameplay, ele lembra muito Syndicate. Shadowrun, mas parece ser mais interessante. É. Vamos pegar, eu vou trazer aqui no canal. O que está acontecendo? Todos os jogos que estão lançando aqui, que eu acho interessante, que eu acho que pode ser divertido, ou que pode ser diferente, pelo menos, para a gente, eu trago aqui no canal. Tem sempre essa primeira gameplay, eu trago aqui no canal. Que louco isso aqui, uma boate. Então, olha, o cara me dançando ali. Pô, assim, a temática do jogo é interessante. Vamos ver aqui, olha. Shadowrun Returns. O mundo único que mistura cyberpunk e fantasia de Shadowrun ganhou uma legião de seguidores desde sua criação há 25 anos. Caraca, sério? Não conhecia, não. O criador de Oden Wildman retorna ao mundo Shadowrun, modernizando o cenário de um jogo clássico da forma de um RPG tático baseado em turbos para um jogador. Ah, cara, que interessante. Não sou muito fã de RPG, não, mas eu acho que eu vou pegar e, de repente, eu trago aqui no canal. Vamos ver, eu não sei, porque esse tipo de jogo não me apetece muito, não. Mas é o seguinte, se você gosta desse tipo de jogo, tá aí, ó. Shadowrun Collection. Gratuito, só você chegar lá no site da Epic Game e baixar, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, as redes sociais todas. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. Valeu, agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!